Eu vou falar agora de uma rede de supermercados que é tradicional em Goiânia. Um grupo genuinamente goiano que ao longo de sua história de mais de 25 anos tem contribuído de forma ativa com o desenvolvimento da capital. Estou falando da rede de supermercados ProBrasilha, que hoje já está presente em quatro importantes regiões de Goiânia. Com amplas e modernas instalações, o ProBrasilha tem sua matriz localizada no setor aeroporto, uma loja no setor leste Vila Nova, outra no jardim balneário Meia Ponte e mais uma unidade no Jardim América, que inclusive foi a primeira rede de grande porte a se instalar naquele bairro. Por ser uma empresa genuinamente goiana, o ProBrasilha faz jus ao seu slogan. ProBrasilha, muito mais você, muito mais o povo goiano, sempre fazendo o melhor para a nossa gente. Esse é um fato que todos podem comprovar ao entrar nas lojas que dispõem sempre de um completo mix de produtos. Outro grande diferencial do ProBrasilha é o foco no atendimento e na satisfação do cliente. Então, em nome do ProBrasilha, parabéns Goiânia!